Sofre E a dor vai ensinando a gente Amar Que eu ia querer bem Amei Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto Adorei esquecido Da própria vida Perfilha Fantasma em troca Eu não te esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu tava aqui Distraída num ambiente luxuoso Onde sempre vivia Tu deixaste E puxassem minhas flores Meu buquê de fantasia E agora A dorosa A dorosa quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e será feliz Que eu quero um nome que Que eu quero um nome que E por isso E por isso eu já nem sei O que será O que será de mim agora Que eu te andará Errando o som Que o som maravilhoso Que será da tua vida Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Dos braços Dos braços de um amor qualquer Ah Se eu fosse a outra Que eu amo Quem não me quer Quem não me quer Quem não me quer Ai que pena Que eu te andará Que eu te andará O que será Que eu te andará Da tua vida Na minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Dos braços Dos braços de um amor qualquer Ah Se uma fosse a outra Que eu amo Quem não me quer Ai que bom Que eu te encontrei Parece aquela vez Que o amor nasceu Em nós Eu não Sei o que fazer Só penso em te querer Só penso em te querer Na minha vida E em mim Porque eu te amo Agora compreendi Que a vida para mim Foi feita só de você Não 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 deixe pra depois O mundo é de nós dois E ama eternamente Não Eu nunca tive alguém É grande o meu amor Não posso te perder Não Quem sabe o teu orgulho vai Levar você pra longe Mas veja nos meus olhos Que eu te amo Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar É só esperar Veja de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrará Siderela E beijo mais E amor Pra lhe dar Siderela 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 Minha princesa Minha princesa Encantada Vai chegar Essa música linda vai pra A esposa de Evandro e sua sogra Garçom Traga dois corpos Um é meu e outro é dela Garçom traga dois corpos Descente Mas estou pensando nela Peça um ceresteiro aí Para cantar Pra eu ouvir Uma linda canção Pra dois Vocês tenham paciência E pena da minha carência Que tudo eu pago depois Vocês tenham paciência E pena da minha carência Que tudo eu pago depois Tem pena de mim Garçom Amigo Que a luz Busca antecipar É melhor se apagar É solidão sair comigo Tem pena de mim Garçom Amigo Que a luz Busca antecipar É melhor se apagar É solidão sair comigo É mesmo Com a luz A luz Em Garçom, traga nos corpos O é meu e o pé dela Ela não está presente Mas estou pensando nela Peça ao seresteiro aí Para cantar, para ouvir Vale dar canção pra dois Vocês tenham paciência E pena da minha carência Que tudo eu pago depois Vocês tenham paciência E pena da minha carência Que tudo eu pago depois Tem pena de mim Garçom, amigo Que a luz busca antecipar É melhor que se apagar É só lhe não sair comigo Tem pena de mim Garçom, amigo E a luz busca antecipar É melhor que se apagar É só lhe não sair comigo Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareces este afinal Tô curando este sei que te adora Volta Fica comigo Toma mais uma noite Quero me ver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareces-te afinal Estou curando este sei que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero me ver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Vou mandar um abraço aqui Fica comigo Fiqueireno Amar Amar É liberdade Encontrando a felicidade É apenas realização Pois amar É uma conquista De viver e ser artista Com sabor E paixão Eu que canto Desencanto Não me escudo Meu pranto Nem na hora Da despedida Porque paixão Porque paixão É mais essencial Que a luz Existencial Do que o amor E a vida Como o amor Nascer no sol Feito a luz O arremol Procurando todo o visual O amor É sempre o mesmo Parofinha com torresco Por e jamais é igual Toda paixão E utopia É prazer E alegria Afetiva E louca A sedução Quando ela Nos abraça É o metábal Que passa Que arrasa o coração Por isso Meu bem Querer Eu canto Só pra você Em minhas noites Vazia Eu amo Você Pode crer Minha canção Meu primeiro Saudades E nostalgia Por isso Meu bem Querer Eu canto Só pra você Em minhas noites Vazias Eu amo Você Pode crer Minha canção Que eu viver Saudades E nostalgia Amor Tem que ser amor E não professas Chega de você E me compensa Eu que chamei E sei amar Não é você Quem vai Conseguir Me enganar Nem que forra De desejos Por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei Nada deixei Para rever E o que me resta Agora É tentar Me esquecer Amor Amor Tem que ser amor E não promessa Chega Chega de você E te conversa E te conversa Eu que te amei Eu que te amei E sei amar Não é você Não sei quem vai Conseguir Me enganar Amor Tem que ser amor E não promessa E não promessa Chega de você Chega de você E te conversa Eu que já amei Que sei amar Não é você Quem vai Conseguir Me enganar Muito obrigado a todos Agora fica Com Nunca Marques e Rivaldo Ribeiro E a vocês Aqui que está no palco A Ailton Alegria Que é A Alegria da Lapa E Lele Chocolate A gente está comentando aqui Que a Lúzio Arrasou Parabéns 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 aqui ao vivo Não vou dizer que é uma surpresa Porque eu já lhe conheço Como um grande músico Grande músico Mas esse bozeirão aí Rapaz Você mandou um abraço Para a Figueiredo ali Eu claro Vem logo Figueiredo é nosso amigão Belíssimo repertório Bom demais Eu sei que no repertório Do Alúzio Tem muito mais coisas Mas em virtude do tempo Dentro daquilo que foi Aqui Combinado O espaço Foi um pouquinho reduzido Mas a Seresta Assim como será reduzido A apresentação da Cavalhada Todo mundo sabe Uma apresentação normal Seria pelo menos duas horas Não é isso? O pessoal vai fazer aqui Na verdade Um resumo dessa Dessa apresentação O pessoal que está em outras cidades Minha amiga Leila E você que está em casa Né? Vai ficar Ai rei Eu sei que o pessoal Tchau A CIDADE NO BRASIL